Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo informações pra gente de uma ocorrência de violência doméstica. Um homem, ele ameaçou um filho e foi preso inclusive com uma faca, ameaçou a ex, o filho foi preso aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu ontem lá na Vila Carioca, por volta de 18 horas, a força tática foi chamada... ...atendendo as ex-mulher e o filho. Ele teria ameaçado a ex-mulher e o filho usando uma faca, a mulher que escondeu na casa de uma vizinha. E assim que a polícia chegou, ela passou as informações pertinentes do que teria acontecido. E autorizou que os policiais entrassem na residência para fazer a paixão do homem. O homem ex que estava inconformado com o termo do relacionamento e que queria... A polícia militar entrou dentro da residência e no quintal encontraram o homem no fundo da casa sem a faca na mão. Mas o homem estava tentando atear fogo na casa. Por sorte, a força tática conseguiu impedir que o mesmo conseguisse colocar fogo na casa e destruísse os objetos da ex-companheira. O homem foi preso em flagrante, chegou na delegacia, tentou ali fugir das acusações, disse que não tentava fazer aquilo, só estava um pouco perturbado por conta do relacionamento e desclarecimento, preso em flagrante pelo crítico de ameaça e também por... E a mulher espera ter um pouquinho mais de tranquilidade com esse cidadão atrás das grades. Infelizmente, casos como esses são normais, eles estão dando normais onde eles não aceitam o termo do relacionamento, não acertam ser confrontado pelas companheiras e acabam ir partindo para a selvageria. Acabam agredindo, acabam ameaçando essas mulheres e por vezes até matando por simples inconformidade ou incapacidade de entender a situação ou de entender que a outra pessoa não é um bem particular, algo que pertence a ele, que usa e descarta na forma que ele prevaleça.